... do dia 2 de março de 1939 a 9 de outubro de 1958, estarão disponíveis para pesquisa. O conteúdo é referente ao pontificado de Pio XII. Na coletiva de imprensa, o arquivista da Biblioteca Vaticana, o cardeal Tolentino Mendonça, afirmou que foi um ano de intenso trabalho para organizar todo o conteúdo e reunir inclusive documentos de outros órgãos, como Secretaria de Estado e Congregação para a Doutrina da Fé. Também vão estar disponíveis os arquivos de outras importantes instituições que conservam há séculos documentações preciosas e historicamente relevantes. O pontificado de Pio XII é muito questionado por diversos historiadores que querem conhecer como ele atuou na relação com os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, como regimes totalitaristas e com outras religiões, especialmente judaísmo. Dom Tolentino destacou que o pontificado do Papa Pacelli coloca-se em um momento da história infelizmente devastado e ensanguentado pela Segunda Guerra Mundial e também de tudo o que aconteceu logo depois do final do conflito. Mas recordou a frase de Papa Francisco quando anunciou a abertura do arquivo pontifício. A igreja não tem medo da história, aliás, a ama e quer amá-la ainda mais e melhor. Os documentos serão disponibilizados aos estudiosos e pesquisadores. Não é a primeira vez que a igreja trabalha com a abertura do arquivo secreto de um pontificado. Bento XVI tornou disponível todos os documentos do pontificado do Papa Pio XI e desde então se trabalha na igreja para a abertura do pontificado do Papa Pio XII.